Pirilampo O boiadeiro Tanjo gado sem saber Que o gado é quem o leva Quem é boi não tem querer Vaga lume na batéia Do garimpo a volar Ó peneira, roda, roda Me ajuda a reencontrar A pepita que permita Dessa lida eu repousar É debaixo dessa terra Que nos deixam descansar Voa Voa Vaga lume, pirilampo Voa Vem meu canto iluminar Voa Ilumina o meu destino Ilumina o meu caminho Nessa noite sem lua Pirilampo Pirilampo que beleza Que lindeza o teu brilhar Pisca Pisca, pisca, pirilume Ó faísca de luar Teu piscar, teu lume certo É poeira de ilusão É preciso armar É preciso armar a fogueira Pra acender o meu sertão Voa 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 Vaga lume, pirilampo Voa Vem meu canto iluminar Voa Voa Ilumina o meu destino Ilumina o meu caminho Ilumina o meu caminho Nessa noite sem lua Voa 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 Vaga lume, pirilampo Voa Vaga lume, pirilampo Vaga lume, pirilampo Vaga lume, pirilampo Voa 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 lume, pirilampo 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 Voa lume, pirilampo